O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Qual é a forma reduzida da equação? Formato. Essa estrutura, termo A, AX ao quadrado, termo B, DX, mais o termo C, o termo independente, igual a zero, equação de segundo grau, expoente 2. Forma reduzida. O enunciado fala em forma reduzida. Esse formato aqui, essa estrutura aqui. Tudo bem? Mas, professor, nós temos fração mais fração. Igualdade, fração mais fração. Denominador. Fração tem numerador, denominador. Ou, como você quiser chamar, antecedente, consequente. Se existe o antecedente, existe o consequente. Numerador, denominador. Você vai dividir o numerador pelo denominador. Mas são diferentes. Adição, subtração, equação. Denominadores diferentes. MMC, certo? MMC do quê? De quê? MMC. D. 2, 4, 5, 10. 2, 4, 5 e 10. Fatoração, a gente acompanha em fatores primos. Primeiro é 2. 1, 2, permanece o 5, 5. 10 por 2, 5. Por 2 ainda. Tem o 2 aqui. Certo? Permanece 1, reescreve 1, 2 por 2. 1, reescreve o 5 e reescreve o 5. E agora por 5. 1, 1, reescreve 1, reescreve 1. Encerra-se o processo. Todo mundo 1, encerra-se. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 20. O MMC é 20. Escrevemos 20 para todo mundo. Beleza? Tanto para os que estão no primeiro, quanto para você depois não ter que estar fazendo outra multiplicação. Acertiu? 20 dividido por 4, 5. Agora multiplica. 5 vezes x ao quadrado. Próximo termo. Mais da operação. Mais. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. Igualdade. Está aqui. Certo? 20 dividido por 5, 4. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. Mais. Está aqui. Próximo termo. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes x, 10x. Beleza? Então agora nós temos 5x ao quadrado, mais 2, igual a 4x ao quadrado, mais... Todo mundo agora com o mesmo denominador. Que é o MMC. Beleza? O que é que vamos fazer? Vamos reescrever essa equação. Como, professor? 5x ao quadrado, mais 2, igual a 4x ao quadrado, mais 10x. Certinho? Aplicando um princípio multiplicativo, todo mundo tem o mesmo denominador, vamos esquecê-lo. Tudo bem? Trabalhar só com o numerador. Certinho? Agora vamos agrupar os termos semelhantes para facilitar o nosso trabalho, nosso entendimento. E de vocês também, né? Nós, eu, tu, nós. Eu, tu, nós. Professor, aluno. Professor, estudante, nós. Nós. Então, 5x ao quadrado, ó, tá no primeiro, tá vendo? Igualdade está aqui, tá vendo? Primeiro mesmo, igualdade está aqui, segundo mesmo. Tudo bem? 5x já está, permanece. Agora, ó, mais 4x ao quadrado, bem quarta. Menos 4x ao quadrado, princípio aditivo, tá no primeiro, vai para o segundo, tá no segundo, vai para o primeiro, troca o sinal. Tudo bem? Então, era mais 4x ao quadrado lá no segundo, voltou, retornou ao primeiro, menos 4x. O mais 2 já está, certo? Então, ele permanece mais 2. E esse, esse, mais 10x, vem para o primeiro, menos 10x. Igual a 0, é o paciente do segundo grau, nós igualamos a 0. Então, tem o primeiro mesmo, todo mundo que está ali, igual a 0. Tudo bem? E agora, professor? Semelhando, temos 5x ao quadrado, e nós temos aqui 4x ao quadrado. 5 menos 4, 1x, escreve-se, x ao quadrado. Certo? Vamos organizar, segundo termo, menos 10x, mais 2, que é igual a 0. Então, a estrutura da equação está aqui, ó. Certo? E antes, completa, ó, 1x ao quadrado, ax ao quadrado, é o primeiro termo, menos 10x, ó, bx, bx, certo? E o termo independente, mais 2, 2, é o c, c, termo independente. C, igual a 0. Certinho? Então, nós estamos respondendo ao questionamento aqui, ao enunciado. Qual é a forma reduzida da equação? Então, era tudo isso aqui, certo? Era tudo isso aqui, e agora nós temos x ao quadrado, menos 10x, mais 2, igual a 0. Forma reduzida da equação de segundo grau. Ó, a partir dali nós vamos resolvê-la, através da soma em produto ou básica, tudo bem? Isso aqui é uma equação de segundo grau completa, os três termos. Termo A, termo B, termo C. Ó, termo A, termo B, termo C. Beleza? Vamos curtir, comentar, compartilhar, seguir, inscrevam-se.